Ainda com muita emoção e em estado de choque, os estudantes da Sorbonne, um dos simples fortes de Paris, tentam retomar a rotina, apesar do luto. Sou estudante na Sorbonne e há estudantes que morreram. Porque sou francesa e porque amo o meu país, é fundamental de ir aqui. É uma maneira de entender o que aconteceu, ao mesmo tempo partilhar o sofrimento e trazer a isto tudo uma resta de esperança. É importante estarmos unidos em torno de valores comuns, temos de partilhar este momento. Acho que é importante comunicar para podermos avançar. A imagem da França inteira, alunos e professores da Sorbonne observaram um minuto de silêncio em memória das vítimas dos atentados em Paris. François Hollande, o presidente da República Francesa, esteve aqui e enviou uma mensagem forte de determinação contra o terrorismo a esta geração Bataclan. A génération Bataclan, aqui à l'université de la Sorbonne à Paris, Fabien Farge, por Euronews.